Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. É, hoje o dia foi bom, né? Deu aí a 9.77 na cabeça, muita gente ganhando, né? Muito bom. Hoje deu pra dar um talinho bom, né? Muito chique. Parabéns aí a todos os ganhadores de hoje, beleza? Hoje eu quero mandar um abraço especial aí pra Maria Gomes, que é a grande aniversariante do dia aí, né? Parabéns aí, viu, Maria? Um abraço aí pro Jotinha Duarte, também a galera lá da Vila Maria. Um abraço pro Roberto Batista e a Tatiana Saraiva. Canal lindo demais aí, que acertou aí a 6.69. Meu amigo Japa, que acertou a cobra aí agora na Coruja. Então, hoje tá bom, né? A Sônia acertou o grupo do Peru. Uma pena que ela jogou 7.79, né? Deu a 9.77. E eu falei mais cedo também da que a viradinha, que deu aqui 0.82, né? 280, teve gente aí que faturou aí. E eu mesmo não julguei. Mas tá bom, faz parte, é assim mesmo. Mas deu pra dar um talinho aí na 9.77, tá bom demais. Não é isso? Bom, amanhã, dia 8, né? Amanhã que é o dia do camelo, dia do peru. E hoje foi uma festa de peru, né? Então, ó, aí quem sabe o camelão. Eu tô com mais palpite amanhã na águia. Inclusive, vamos botar aí na foto de capa do vídeo aí. Uma águia bonita aí. Pintura total aí do meu amigo Japa. 6.608 vai ser a boa. Então, vamos às viradinhas de amanhã, né? Essa 8.90 aí dá a 908 da águia. 3.62, essa dá a 6.32 do camelo. 8.01 dá 1.08 da águia. 0.82 dá a 208 da águia. 280 do peru também. 0.73 dá a 307 da águia, que virou aqui pra... Onde é que vai a linha aqui, ó? 730. 590 dá a 905 da águia. 7.97, né? Que virou aqui pra 9.77. Então, pode ser uma 7.79 aí do peru, né? 350. Que virou pra... Ou não virou? É, não virou, não. Então, essa dá a 305 da águia. Às 14 horas, 0.26 dá a 206 da águia. 303 aqui, ó. Como já deu aí a 330, né? Então, vamos lá a 0.30 do camelo. Essa 208, aquele esquema que eu já falei. Tá, ó. 0.27, essa dá a 207 da águia. 780, essa dá a 708, 807 da águia. E a 0.78 do peru. Federal bonito, hein? Peru, macaco, porco. Camila, 307 da águia aqui, ó. E na coruja, cobrinha aí, ó. 6.31 do camelo. Aqui, ó. Dá 380 do peru, 308 da águia. E parabéns aí pro meu amigo Roberto aí, que encheu o talo aí na 6.41 do cavalo. Tá bom. Hoje... Pessoal, hoje tá feliz, né? Isso é que é importante. Então, as dezenas dominantes de amanhã, 08, 80, 88, 0, 0. Os bichos do dia aí. Camelo, peru, águia, tigre e vaca. Tá aí alguns milhares pra julgar invertida amanhã. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Tô vendo aqui pelo analítico do YouTube que a maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo não é inscrito no canal. Então, você que não é inscrito, faz favor de se inscrever no canal aí, pra ajudar o canal. E se puder assistir o vídeo a mais de 3 minutos, é bom aí pra ajudar a gente na pontuação de tempo. Beleza? O tempo tá bravo, tá ruim. Tá aí, ó. Alguns duques de dezena bons e também alguns ternos de grupo. Abraço aí pro meu amigão aí, José Polido. Meu amigo Rildo, Flá Junior. Meu amigo Alex de São Paulo, alemão. Forte abraço aí. E alguns grupos bons aí pra amanhã. Camilo, águia, peru, vaca, gato, borboleta e o carneiro. Beleza? Então tá aí os palpites então aí. E um forte abraço também a todos os outros parceiros e parceiras aí que dão palpite aí no canal, né? Não é isso? Nossa comunidade é o bicho. Não é isso? E só no talo. Forte abraço aí a todos aí. E boa sorte!